Vamos lá, agora a gente vai usar o rolamento, é o terceiro tutorial já de rolamento, mas agora a gente vai usar ele como uma forma de vault, uma forma de ultrapassar o obstáculo, não como uma forma de aterrissagem. Então é o rolamento como uma forma de vault, eu vou passar algumas dicas que são bem práticas e se você está começando vai ajudar bastante, tá bom? Então vamos lá, primeira coisa, o que a gente vai fazer? Então vamos escolher uma superfície um pouquinho mais espessa, um pouquinho mais larga, porque vai ser mais fácil, tem mais espaço para fazer o rolamento. Depois você pode ir para outras superfícies mais finas, quando já estiver bom aqui, tá bom? Então qual que vai ser a primeira ideia que eu vou passar para vocês? O que vocês vão fazer? Vão subir como se fosse aqui um step speed, um safety, beleza? E aí você vai abrir um espaço lateral aqui entre o teu corpo, que é onde você vai direcionar a cabeça e o teu joelho de cima. Então você sobe aqui, você direciona a cabeça e o joelho de cima para esse espaço, cai lateralmente e rola. Vocês percebem que mesmo sendo um pouquinho mais largo, eu termino o meu rolamento, aqui o meu quadril, ele termina na saída da caixa, né? Vai ser assim mesmo, essa é a ideia, inclusive que você encaixe o rolamento na entrada e já termine continuando a tua corrida. Então você vai usar o rolamento mesmo como uma forma de ultrapassagem, um vault, tá? Então, de novo lá, repetindo, você vai subir, pode apoiar as duas mãos ou uma só, braço, escolhe um lado, né? Vamos fazer para o outro aqui, o outro lado e o outro lado, então vem para cá e o que eu faço? Eu entro no meu joelho, deitei de lado, pode ficar bem lateral mesmo e terminei o rolamento. Aos pouquinhos, aqui o que eu sugiro para vocês? Se você quiser fazer aquele rolamento bem na diagonal e tudo da aterrissagem, pode fazer, mas não há necessidade, porque você não tem um grande impacto, né? Você está rolando, simplesmente rolando por cima de um obstáculo. Então você quer usar esse movimento de rolamento como ultrapassagem. Então se você fizer lateral, é bem mais fácil de aprender esse rolamentinho bem lateral mesmo. Casso, está difícil fazer aqui e não conseguir. Cara, começa aqui. Qualquer coisa, começa até de joelho, assim ó, começa de joelho, tá? Então rolou, lateralzinho aqui ó, fechadinho, buscou o chão no final. Começa a fazer isso, depois pode vir para esse primeiro exercício que eu passei com os pés, se estiver muito difícil. Tá? Tranquilo? Pense sempre assim ó, o rolamento, qual que é a característica do rolamento? É o teu quadril conseguir transpor e passar por cima do resto do teu corpo. Então você tem que jogar o quadril para cima e para frente. Para você fazer direto aqui, para não precisar mais desse apoio, o que você vai ter que começar a fazer? Saltar mais. Essa é a única diferença do chão. Quando você se abaixa e vai fazendo o chão, você chegou lá, né? E aí você vai fazendo o chão, é muito fácil você jogar o teu quadril porque o teu tronco ali vai estar na parte mais baixa do solo, que é o solo, né? Então assim, na hora de fazer aqui, você vai ter que saltar um pouquinho mais para conseguir jogar o teu quadril para cima. E aí o que eu sugiro para vocês? Ou vocês entram com o antebraço aqui, tá bom? Ou com a própria mão, como se fosse um rolamento. Eu não gosto de entrar muito com o antebraço porque tem um risco aqui, que é você travar contra o movimento e acabar machucando esse complexo do ombro, clavículo aqui. Então tem que tomar bastante cuidado, tá bom? Mas começando fazendo com o pé aqui, já vai ficar bem mais fácil. E aí o próximo passo o que é? É aos pouquinhos ir apoiando aqui na lateral e entrando o rolamento direto. Então apoio aí, joguei para minhas costas desse outro lado, beleza? Vamos fazer de novo lá. Então ó, eu apoio e jogo e entro, né? Fecho bem aqui entrando já as minhas costas. Já terminei o rolamento lá na frente, beleza? Então basicamente essa ideia. Tenham paciência, não é igual eu fiz aqui. Faz uma tentativa, já vai para a próxima. Tem que repetir e aperfeiçoando a técnica e controlando o movimento e vai ficando mais fácil. Bora treinar! Tchau, tchau!